Olá, terceira série, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje e agora nós vamos iniciar um conteúdo novo na página 32 do nosso revisional, tudo bem? Que é o conteúdo que fala de quantidade de movimento e impulso de uma força, tá? Então, assim gente, quantidade de movimento, o que que vem a ser a quantidade de movimento de um corpo? Primeiro, a gente sabe que o corpo tem que estar em movimento efetivo, para ele ter quantidade de movimento. Agora, imagine uma seguinte situação, vocês têm um skate deslizando numa rua, uma ladeira, descendo uma ladeira, vocês têm um carro com o freio de mão que não está puxado, lá solto, descendo essa mesma ladeira. Eu quero tentar parar esses objetos, tentar freá-los, diminuir a quantidade de movimento deles. O que será que interfere? O que vai ser mais fácil de parar? O skate ou o carro? Claro que o skate, né? Quanto mais leve o corpo, muito mais fácil vai ser de variar a quantidade de movimento dele, vai ser muito mais difícil eu segurar o carro. Ou até para tirar do repouso, eu só empurrar o skate para iniciar o movimento, ou empurrar o carro para iniciar o movimento, é muito mais fácil variar a quantidade de movimento do skate, né? Porque ele tem uma massa menor. Então, a quantidade de movimento, nós já sabemos que depende da massa. E outro fator que interfere, gente, é a velocidade do corpo. Quanto mais rápido ele está, mais difícil vai ser para eu parar, né? Ou quanto mais lento ele está, mais difícil vai ser para eu fazê-lo acelerar. Então, a quantidade de movimento, ela é uma grandeza vetorial, tá? Lembram o que significa vetorial? Que precisa de módulo, direção e sentido para ser bem representada. E ela é o produto entre a massa e a velocidade de um corpo, tá? Então, a unidade dela vai ser a união dessas duas unidades. Massa, a gente mede em quilograma e velocidade em metros por segundo. Então, quilograma vezes metro por segundo é a unidade de quantidade de movimento. E para eu calcular a quantidade de movimento de um corpo, eu pego a massa dele e multiplico pela velocidade com que ele está se movendo, tá? Se eu tiver um sistema de corpos, se eu tiver vários corpos se movendo ao mesmo tempo, é só somar a quantidade de movimento de cada um deles, tá? Tenho três corpos envolvidos, então vou fazer 1m vezes v para o corpo 1, 1m vezes v para o corpo 2, 1m vezes v para o corpo 3. Aí eu somo para saber a quantidade de movimento total dos três, tá? Então, vamos só registrar aqui, ó, o que nós vimos sobre a quantidade de movimento. Eu preciso relembrar. Então, ó, a quantidade de movimento é grandeza vetorial, precisa de módulo, direção e sentido. Ela é obtida pelo produto da massa pela velocidade, tá? Ela é representada pela letra Q maiúscula, ó, m vezes v. Tá? Aqui nós temos a quantidade de movimento. Aqui nós temos a massa. E aqui nós temos a velocidade. Aí a unidade, qual que é a unidade no sistema internacional de quantidade de movimento, Tico? Eu acabei de falar para vocês, tá? A unidade é quilograma vezes metro por segundo, que é a união das unidades de massa e velocidade. Então, eu tenho que utilizar massa em quilograma e velocidade em metros por segundo sempre para conseguir chegar nessa unidade aqui, tá bom? E agora nós temos... Eu quero agora fazer com vocês, gente, um exercício como exemplo, para vocês relembrarem sobre a quantidade de movimento, tá? Pegue lá o revisional na página 34, o exercício 1. Vamos resolver juntos o exercício 1, que fala sobre a quantidade de movimento. Então, o exercício fala assim. Vocês têm um gráfico que representa uma grandeza em função de um tempo, tá? E o tempo está marcado lá em 10 a menos 3 segundos. O valor que está no gráfico eu tenho que acrescentar em 10 a menos 3 segundos. Se essa grandeza que está representada no gráfico for a quantidade de movimento de um corpo de massa 3 kg, qual que é a variação da energia cinética dele entre os instantes 0 e 6 segundos? Então, nós vamos descobrir aqui qual que é, na verdade, eu já tenho a quantidade de movimento no gráfico. Ah, eu sei que quantidade de movimento é M vezes B. Então, nós vamos retirar os dados lá do gráfico. A quantidade de movimento, gente, lá no gráfico está marcando 12. 12 kg vezes m por segundo. A massa do meu objeto, eles deram lá, que é de 3 kg. E eu vou descobrir a velocidade com que ele está se movendo, tá? Então, aqui, ó, o 3 passa para cá dividindo. 12 divididos por 3, a velocidade dele é 4 m por segundo. Aí, aproveitando que nós estávamos estudando até a nossa aula de ontem, energia, eles querem que eu calcule a energia cinética desse objeto. Como que eu calcule a energia cinética, gente? mv ao quadrado sobre 2. Então, ó, a nossa massa é 3, a nossa velocidade, eu acabei de descobrir aqui, que é 4, e o dividido por 2 da fórmula. Então, ó, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 3, 48. 48 divididos por 2, 24 joules. Tá? Que é essa a resposta do nosso exercício 1. Um exercício que envolvia quantidade de movimento e energia cinética, tá? Agora, nós vamos falar de uma outra grandeza, gente, que também está envolvida nessa aula aqui, que é a grandeza do impulso. Tá? O que que vem a ser o impulso? Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho uma pessoa lá, brincando, uma criança brincando numa balança. E ela tá lá, vai e volta, tá se balançando lá. Aí, ela pede pra eu empurrar, pra eu empurrá-la mais forte, pra ela balançar, chegar numa altura maior. O que que eu vou lá? Eu vou lá e empurro, eu aplico um impulso, né? Eu dou um impulso na balança. E o que que acontece? A criança vai mais rápido e atinge uma altura maior e assim sucessivamente. Então, o que que é esse impulso que eu dei ali quando eu empurrei? Nada mais é que a aplicação de uma força, né? Eu tive que aplicar uma força na balança, pra essa criança poder se deslocar mais rápido, né? Chegar numa altura maior. E essa força, ela depende do quê? Do quanto tempo que eu demorei pra aplicá-la, tá? Eu posso aplicar, empurrar rapidinho, uma força, uma intensidade maior. Ou eu posso ir mais devagar e aplicar essa força por mais tempo. Eu vou conseguir, das duas maneiras, gerar um impulso, tá? E o impulso é isso, gente. O impulso é uma grandeza que ele depende da força que está sendo aplicada, tá? Tem que ter aplicação de uma força pra gerar um impulso e depende do intervalo de tempo com que essa força é aplicada. Então, aqui só pra vocês, uma situação assim do dia a dia, pra vocês verem que o impulso está envolvido. Antigamente, a gente dizia, nossa, os carros antigamente eram melhores, porque eles eram mais resistentes. Hoje em dia, qualquer batidinha de carro que dá já é perda total no carro, porque amassa o carro inteiro, né? Então, os carros de hoje não têm qualidade. Na verdade, não é esse o objetivo, gente, tá? Os engenheiros que desenvolvem os carros, eles já não utilizam os mesmos materiais da antigamente. Foram desenvolvidos muitos novos materiais, ligas metálicas diferentes, enfim. Com a tecnologia, tudo vai mudando, né? E o que se percebe na parte física, né? Digamos, num acidente de carro. O impulso, ele depende da força e do tempo de contato com que essa força age. Antigamente, nos acidentes de carro, o impacto, qualquer batidinha não amassava o carro, mas o acidente era grave, tá? Porque o que acontece? O tempo de impacto durante uma colisão era muito pequeno. Consequentemente, a força do impacto era muito grande. Hoje em dia, num acidente de carro, todo esse tempo que demora para amassar a carroceria do carro inteira, toda aquela fuselagem do carro, aumentando esse tempo de contato do impacto da colisão, eu diminuo a força. Então, os acidentes não são tão graves, porque a força de colisão é menor. Quando eu faço aumento do tempo de contato entre esses dois carros, ou o carro, seja o que for lá, tá? Então, na verdade, não é que os carros de hoje não são bons. É que eles são estudados fisicamente para diminuir a gravidade dos acidentes. Sempre que eu aumento o tempo de contato de uma força, eu posso diminuir a intensidade da força. Outro exemplo simples é as pessoas que lutam, por exemplo. Por que que os lutadores de boxe usam luvas? Se eles forem dar um soco no rosto de uma outra pessoa sem a luva, gente, eles vão danificar, machucar muito o rosto da pessoa e machucar muito a mão deles. A luva, ela serve como um dispositivo de segurança, mas por que que ela diminui a força do impacto? A pessoa bate mais fraco, na verdade, aumenta o tempo de contato. Todo aquele tempo que demora para amassar a luva de boxe durante a colisão da mão com o rosto da pessoa e depois para voltar, quando aumenta esse tempo de contato, diminui a força de impacto. Então, ele gera o mesmo impulso, batendo sem luva ou com luva, mas a força se torna menos intensa por causa que aumenta o tempo de contato entre os corpos. Então, é um dispositivo de segurança para proteger. O airbag do carro é a mesma coisa. Eu posso sofrer uma freada brusca e bater o meu rosto lá no volante do carro, digamos, se eu estou dirigindo. Esse tempo de contato vai ser muito rápido, então vai ser uma força muito grande de impacto, vai me machucar bastante. Todo aquele tempo que demora para eu amassar o airbag inteiro até chegar lá na frente, aumenta o tempo de contato, diminui a força da colisão. Então, também é um dispositivo de segurança. Então, tudo isso tem a ver com o impulso, tá, gente? Então, o impulso, ele também é uma grandeza vetorial, tá? Precisa de modo de direção e sentido para ficar bem representado. E ele é obtido pelo produto da força pelo tempo de contato dos dois corpos. Então, aqui, ó, vou passar a fórmula para vocês. O impulso é representado pela letra I maiúscula e ele vai ser igual a força vezes variação do tempo, tá? Força vezes tempo. Então, aqui, ó, esse I maiúsculo vai ser o nosso impulso. O F aqui é a força que está sendo aplicada para gerar o impulso, né? E aqui é o intervalo de tempo de contato entre a força e o objeto que está recebendo essa força. A unidade, gente, no sistema internacional, também é só a união das unidades aqui, ó. Força medida em Newton, tempo medida em segundo, tá? Então, a unidade de impulso é Newton vezes segundo. Tá? Mas agora observem assim, no caso da balança, por exemplo. Quando eu empurro a menininha que estava na balança, eu não aumento a velocidade dela. Então, essa força que eu aplico, a gente já estudou isso. Quando a força resultante não é zero, sempre gera uma aceleração. E essa aceleração vai causar uma variação na velocidade. E se ela causa uma variação na velocidade, ela causa uma variação no quê, gente? Além da energia cinética, que a gente já estudou, causa uma variação na quantidade de movimento. Tá? Se eu tenho variação na velocidade do mesmo corpo que estava se movendo, eu tenho variação na quantidade de movimento. Então, existe um teorema que relaciona o impulso com a quantidade de movimento, gente. Tá? Que diz o seguinte, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Aí, dessa fórmula aqui, ó, a gente pode desdobrar várias fórmulas que a gente vai poder utilizar. Depende do exercício, a gente vê como que a fórmula se adapta melhor. Então, eu posso desdobrar assim, ó, que variação é sempre final menos inicial, né? Eu posso desdobrar aqui, ó, que o impulso é igual à quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, tá? Ou ainda tem muitos exercícios que eles vão dar aqui os dados, mas eles já vão pedir a força ou o tempo de contato da força. Então, aqui no lugar do meu I, ó, eu posso pôr F vezes ΔT. Então, força vezes tempo é igual a MV final menos MV inicial, tá? Então, aqui são as mesmas fórmulas, tá? Nós só estamos desdobradas de maneiras diferentes, porque dependendo do tipo do exercício que eu tenha, eu utilizo a que mais me convém. E mais uma coisa a respeito do impulso, gente, pra vocês adicionarem aqui, ó, que é importante também. Quando eu tenho um gráfico, ó, em caso de gráficos que representam força por tempo, tá? Quando eu tenho gráficos de força por tempo, o impulso é numericamente igual à área do gráfico, tá? Então, eu tenho mais aqui uma maneira, ó, de calcular o impulso, fazendo a área do gráfico, tá? Então, agora, com essas informações a respeito do impulso dessa aula de agora, nós vamos resolver o exercício número 2, tá? O exercício número 2 lá da nossa, da nossa revisional. Então, voltando pra página 34 agora, vou resolver com vocês o exercício número 2. Vamos lá. Então, o exercício diz assim. Que um avião a jato voa a 900 km por hora e um pássaro de 2 kg é apanhado por ele, chocando-se perpendicularmente com o vidro dianteiro, inquebrável, da cabina do avião. Que força é aplicada no vidro se o choque dura um milésimo de segundo. Então, vamos pensar aqui, gente. A velocidade inicial do pássaro... Vamos imaginar assim, ó, como se o pássaro estivesse parado e o avião saindo em direção a ele. E eles vão colidir, tá? Então, no início o pássaro estava parado. A velocidade inicial dele era zero. Mas daí, ele vai colidir com o avião que estava com uma velocidade de 900 km por hora. Então, essa é a velocidade final. Posso utilizar km por hora? A gente já viu aqui que eu só posso utilizar metros por segundo. Então, como que transforma? Divide por 3,6. Tá, gente? Dividido aqui por 3,6, ó, eu chego no valor de 250 metros por segundo. Essa é a velocidade final do meu pássaro. E eles falaram ainda que esse choque entre o pássaro e o avião durou um intervalo de tempo de... 1 milésimo de segundo, ó. O que é milésimo, ó? Décimo, centésimo, milésimo. Três casas que estão atrás da híbrida, tá? E quero saber qual foi a força desse impacto da colisão. Então, olhem aqui o que eu tenho. Tá, e eles dão lá que o pássaro tem dois tipos, tá? A massa do pássaro. Então, aqui, ó, eu quero força, tenho tempo, tenho massa, tenho velocidade, ó. Vou utilizar aqui o meu teorema de impulso, tá? Então, ó, força, eu quero saber, vezes o tempo, igual a mv final, menos mv inicial. Então, a força, eu vou deixar aqui mesmo, o tempo é 0,001. A massa aqui é 2, a velocidade final é 250, a massa é 2, a velocidade inicial é 0. Aqui, 2 vezes 0,00 vai anular, tá? Então, vou ficar aqui com f, 0,001, igual a 2 vezes 250, 500. Esse 0,001 vai passar para cá dividindo, tá? Então, eu vou ter aqui 500 mil newtons, é a força de impacto entre o avião e o pássaro, tá? Então, utilizando ali o nosso teorema de impulso, que relaciona que o impulso é igual a variação da quantidade de movimento, nós chegamos aí na nossa resposta final, tá? Agora, gente, eu quero que vocês façam os exercícios 3, 4, 5 e 6, tá? Os 7 e 8 ainda não, porque os 7 e 8 falam sobre colisões, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Mas, o 4, o 5, o 3, o 4, o 5 e o 6, todos eles vão utilizar o teorema do impulso na resolução, tá? Então, tentem fazer como tarefa para a nossa próxima aula, aí a gente faz a correção, tá bom? E se tiverem dúvida, podem mandar as perguntas de vocês lá no grupo. Boa aula, bons estudos, até mais!